Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu quero fazer um teste aqui, tá? Eu tô num grupo que é o YouTube Parceiros, tá? A gente discute lá, tem vários youtubers lá que a gente discute diretriz da comunidade, coisa sobre o YouTube, tá? Lá são criadores de conteúdo. E daí surgiu uma questão lá que me deixou curioso, tá? O pessoal tá dizendo que as tags vão deixar de existir, até tem o campo tag ainda, mas tá um rumor lá, diz que o campo tag vai deixar de existir e que as tags não estão funcionando mais, tá? E agora eu vou fazer um teste aqui, tá? Eu estou pra fazer o upload de um novo vídeo e quero fazer um teste aqui pra ver se comprovar se é isso mesmo, pra ver se ainda tá funcionando. Até porque eu não li nada a respeito disso, tá? E eu quero comprovar aqui pra ver se realmente vai funcionar. Então pra isso eu tô com uma ideia aqui, vamos ver se vai funcionar a minha ideia, tá? Eu não sei se vai atualizar na hora, mas se der certo depois eu coloco no comentário ou coloco lá na descrição pra vocês darem uma olhada. Então tá, vocês já vão entender o que eu tô planejando aqui. Então eu vou criar uma tag aqui, que é uma coisa que eu sei que não tem no YouTube, tá? Vou colocar aqui, Sona 2048, por exemplo. GE. Tá, é muito difícil que tenha essa palavra aqui no YouTube, tá? Pra gente certificar que realmente não tem, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma pesquisa no YouTube com essa palavra aqui. Então vamos lá, deixa eu abrir uma guia anônima aqui. Tá, abriu uma guia anônima, eu vou entrar no YouTube. Anônimo também. Como se fosse um usuário não logado, não registrado. E a gente vai fazer a pesquisa dessa tag pra ver se realmente não existe. Eu duvido muito que existe, mas vamos fazer o teste só pra gente certificar que não existe mesmo. Então vamos pesquisar aqui. Repare que esse daqui então não apresentou nenhum resultado, beleza? Aí acho que vocês até já devem estar sabendo o que que eu vou fazer. Beleza? Tá, eu vou fechar aqui. Agora eu vou clicar aqui em upload, que eu acabei de fazer o upload de novo vídeo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar essa palavra, eu vou usar na tag. Vocês entenderam? Deixa eu ver aqui, é esse aqui que é o vídeo que eu quero fazer o upload. Tá, já vamos colocar o nome dele aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar aquela tag lá. Bom, a gente já fez uma pesquisa, sabe que não vem nada, não vem nenhum vídeo com essa tag. Então depois que a gente fizer o upload desse vídeo, a gente vai fazer a pesquisa de novo. Se esse vídeo aparecer, é porque tá funcionando a tag. Se não aparecer, não quer dizer que não esteja funcionando. Talvez ele não atualizou ainda, mas eu vou deixar o vídeo no ar. Daí depois, daqui uns três dias, eu vou fazer a pesquisa de novo. Tá? Se o vídeo aparecer, é porque ele demora pra atualizar, mas tá funcionando ainda. Se aparecer na hora, é porque tá funcionando. Tá, então eu vou deixar aqui a tag bonitinho e vou acertar os metadados aqui do vídeo, como descrição, tá? Aí pro vídeo não ficar muito extenso, eu vou pausar o vídeo agora, tá? Aí quando todos os metatags, a ThumbNate estiver certinho, daí eu volto com a gravação, beleza? Então vou dar um pause agora e vou continuar. Já eu volto. Beleza, pessoal. Já acertei aqui os metadados. Acertei a descrição, coloquei aqui o título, tá? E a tag, ela continua aqui, coloquei mais outras tags aqui. E agora vamos clicar em publicar aqui pra ver. Tá, vamos clicar em publicar. Tá aqui miniatura que acabei de colocar. Beleza, então eu acho que agora já está no ar. Tá, vamos lá. Vamos entrar aqui nos vídeos só pra gente se certificar que realmente foi postado o vídeo, tá? A gente pode até clicar nele aqui. Pra ver se está no ar. Mas está tudo certo. Espero que sim. Vamos ver. O que é isso que vai provocar agora uma tragédia entre ele e René? Pensa, mas tem caroma, né? Nessa história aí. Ele pega a cabeça de sua obra para a justiça, ele fica muito bem, né? E deixa ela fazer as coisas de interno, né? Não, eu entendi. Eu falei, promete que o meu avô da conta, o que está... Agora o Miguel parece que está na cola lá do... O homem que tem que ter chegado, eu faço o seu negócio, né? A menina, a câmera, o que eu acho que você não tem nada, né? Bom, beleza. Está publicado? Deixa eu dar um joinha aqui. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai entrar lá de novo na guia anônima. E digitar aquela palavra aqui, deixa eu ver se está aqui na memória ainda, está aqui. Para ver se ele aparece. Tá, vamos lá, vamos digitar aqui para ver. Tchan, 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 tchan. Será que vai aparecer? Apertei. Não apareceu. Tá, ou não está funcionando mesmo o campo tag, ou não atualizou ainda. Tá, agora para a gente se certificar que ele não atualizou, a gente pode fazer uma busca pelo título para ver. Então vamos lá, vamos copiar o título e vamos digitar exatamente o que está aqui. Lá na guia anônima. Bom, se ele aparecer, é porque a tag não está funcionando mesmo, o campo tag não está funcionando. Vamos ver se ele vai aparecer. Bom, ele não apareceu, pessoal. Então é bem provável que ainda não atualizou. Tá, ainda não distribuiu. Porque repare aqui que ele não apareceu aqui. É, não apareceu aqui. Porque como eu digitei exatamente o título, ele tinha que aparecer já no primeiro resultado ali. A gente pode até fazer um outro teste. Deixa eu ver aqui. Pegar um vídeo mais velho aqui, por exemplo. Vamos pegar um... Pegar esse daqui, ó. Vamos copiar o título. E vamos jogar lá na pesquisa para ver se ele vai trazer. Olha, repare que ele trouxe aqui em primeiro já. Porque está exatamente como eu digitei, ó. Exatamente como ele... Ele está o título ali, ó. Então é bem provável que ele não tenha atualizado ainda. Tá, então é muito cedo ainda para a gente dizer que o campo tag não está funcionando. A gente pode até esperar mais uns dois dias aí para poder fazer o teste. Tá, enquanto isso eu vejo se eu vou deixar o vídeo público já. Ou eu espero para testar antes. Tá, para poder deixar o vídeo público. Eu acho que até é melhor deixar ele privado. Aí eu testo. Se funcionar, eu coloco o vídeo público. Se não funcionar, porque... Realmente não vai estar funcionando mesmo. Ou eu deixo um aviso na descrição também. É uma alternativa. Porque gravar o vídeo e não deixar público também, é... Tá, vamos fazer mais um teste só para comprovar. Talvez demore alguns minutos para... Vamos lá. Ainda não apareceu. Então, se ele não aparece pelo título, pela tags muito menos. Então, beleza. Eu vou deixar o vídeo não listado por enquanto. Aí depois de dois dias, mais ou menos, eu vou testando aqui essa tag. Vou pesquisando. Aí, quando eu liberar o vídeo, eu coloco na descrição para vocês. Ó pessoal, tudo certo. O campo tag ainda está funcionando. Ou eu coloco. Não pessoal, o campo tag não está funcionando mais. Fiz o teste que com o título funcionou. E com o campo tag não funcionou. Beleza? Então, vamos ficando por aqui, por enquanto. Se o vídeo estiver no ar aí, fiquem atentos à descrição que vai estar aí o resultado do teste. Beleza? Vamos ficando por aqui então. E até o próximo vídeo. Falou! E aí, uO? Ficou! E um... E um...